Olá! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, o que vocês acharam do nosso braille? Foi bom, foi? Foi legal! Hoje é quarta-feira, dia 8, 8 de julho. A nossa aula de hoje é a aula do dia 8 e do dia 9, de quarta e quinta-feira, tá bom? Vamos ouvir uma música, sim, bem animado. Ritmo, sim, bem animado. Muito bem! O que vocês acharam dessa música? A música Pipoquinha. Muito bem! Agora nós vamos ouvir também a música, sabe o quê? Criança de Jesus. Uma música bem animada, Criança de Jesus. Sabe o quê? Porque Criança de Jesus também é animada, Criança de Jesus. Quando nós temos Jesus no nosso coração, a tristeza vai embora. Tudo que é ruim vai embora, vai para bem longe da nossa vida. E a alegria, ó, ela enche o nosso coração. Criança de Jesus tem energia para dançar, corre para cá, corre para lá. Criança de Jesus tem energia para dançar, corre para cá, corre para lá. Bate com as mãos, 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 bate com as mã Muito bem, olha a mãozinha, olha a mãozinha para baixo, a mãozinha para baixo, a mãozinha para o lado, a mãozinha para o outro. Criança de Jesus é feliz, criança de Jesus é alegre, muito bem, agora nós temos a atividade da letra P, P de Pedro, P de Pri, Pietro, P de Pipoca, quem é que gosta de pipoca aí? Muito bem, o gosto de pipoca, muito bem, olha a letrinha P, pega o dedinho, faz o contorno da letrinha P, letrinha P, faz a barriguinha, muito bem. Vamos ver como é a nossa atividade? Pinte a letra P de pato, P de amarelo e depois faça um lindo colorido. Você vai pintar a letra P de cor amarelo, depois você vai pintar o pato da cor que você quiser, bem bonito, fazer um lindo colorido nele, tá bom? Depois nós vamos na patinha, olha o pato aqui embaixo, nós vamos treinar a letra P. Nós temos outra atividade, bem legal, pinte somente as figuras que começam com a letra P, aqui ó, tem várias figuras, mas você só vai pintar as figuras que começam com a letra P de pato, tá bom? Olha só, sol começa com a letra P, não, sol começa com a letra S, então sol não vai ser pintado. Flor começa com a letra P, também não, flor começa com a letra F, então a flor não vai ser pintada. Pipoca começa com a letra P, sim, então você vai pintar as pipocas. E panela começa com a letra P, e panela começa com a letra P, sim, então você vai pintar também. E peixe começa com a letra P, também começa com a letra P. E mola, não, a bola começa com a letra L. Moto também começa com a letra M. E pato começa com a letra P. Dado, não começa com a letra P, começa com a letra D. Bola começa com a letra P. Pipa, quem é que gosta de brincar com pipa? Muito bem, pipa também começa com a letra P. E chave começa com a letra P, não, a chave começa com a letra C. Lápis começa com a letra L. Pena começa com a letra P, sim, então você vai pintar a letra A, a peninha, tá bom? E mamão começa com a letra M, então você não vai pintar. Maçã começa com a letra M, não vai ser pintado. Porco começa com a letra P, você vai pintar o porquinho. Sandalha, chinelo, você começa com a letra P. Não começa com a letra P. E sorvete começa com a letra S, então não vai pintar. Bom, nós temos mais uma atividade que fala assim. Ligue cada conjunto de figuras ao numeral correspondente e depois pinte um conjunto em que há mais elementos. Olha só, você vai ligar cada conjunto ao numeral correspondente. Você vai contar quantas borboletas tem e vai ligar para o numeral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai ligar para o número seis. Vamos ver quantas fotos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ligar para o numeral cinco. Vamos ver quantos sementes tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ligar para o numeral sete. Vamos ver quantos caracolos tem aqui. Um, dois, três, quatro. Vai ligar para o numeral quatro. E depois você vai pintar. Só pinte um conjunto em que tem mais elementos. Qual é o que tem mais? É o que tem o número sete. Combinado? Aqui na outra, fala assim, ó. Continue numerando as vacas. Aqui tem o número um, o número dois, o número três. Aí você vai completar com o numeral quatro, numeral cinco, numeral seis e o numeral sete. Combinado? Tira a foto, manda para a professora. Tchau, até a próxima aula. Um beijo. Ficam todos com Deus.